O dia que você levanta de manhã e diz assim, ah eu vou parar O Espírito Santo encosta e diz assim, não pode Como que eu não posso parar se eu estou cansado? Eu vou te dar alguns motivos para não parar Primeiro, lembra onde você começou e onde você já está Vou te dar um segundo motivo para não parar Quem te confiou o projeto, acreditou que você ia terminá-lo Ele podia ter colocado esse projeto na mão de outro, mas ele escolheu a sua Pastor, me dá mais um motivo para não parar Você se tornou pai na fé, referência, coluna, discipulador E se você parar, outros param Tem gente que se espelha em você Irmã, se a senhora disser dentro daquela casa assim, quer saber de uma coisa, parei Em seguida vai aparecer outro dizendo, parei também Tem gente só esperando você parar para parar Tem gente que só não parou ainda porque você não Pastor, me dê mais um motivo para não parar Sim, te dou mais um motivo para não parar Isaías 40, 28 Não ouviste? O Deus do céu não se cansa E nem se fadiga E o que que ele faz, pastor? Ele dá força para quem está cansado E ele multiplica as forças Daquele que já não tem nenhum vigor O que ele tem que saber? Eu sou o senhor O Senhor O Senhor O Senhor O Senhor O Senhor Obrigado.